Seriam bem dez horas e de repente começou a chegar do caminho da esquerda a cantiga de um carro de bois. O rechinchar arranhento e fanhoso enchia a estrada. Na curva surgiu o menino guia, o tiãozinho, um pedaço de gente com a comprida vara no ombro, com o chapéu de palha furado e as calças arregaçadas. Vinha triste, mas batia ligeiras alpercatinhas, porque a dois palmos da sua cabeça avançavam os belfos babosos dos bois guias. Busca pé e namorado, que a cada momento armavam o modo de querer chifrar e pisar. Segue seguindo no pé da guia, capitão e brabagado. No pé de coice, dançador e brilhante. E na junta do coice, realês de canindé. Mas aí, o carreiro, o agenor sorono, o menzão ruivo, de mãos sardentas, muito mal encarado. Como aquele trecho da estrada fosse largo e nivelado, todos iam descuidosos em sobressatisfação. Agenor soronho chupando o cigarro de palha e os oito bovinos sempre abanando as caudas para espantar a mosquitada. Só quem é triste era o Tiãozinho, puxando a vanguarda, fungando um fio duplo que ele escorria das narinas, dando a direção e tenteando os bois. Acolá, longe adiante, onde as árvores dos dois lados se encontram e o caminho se fecha aos olhos da gente, apontaram de repente os cavaleiros. Vem chegando. Para que eles possam passar, Tiãozinho detém os bois. Boas tardes, seu agenor. O que é que vão carregando? Umas rapadurinhas pretas, mais de um defunto. É o pai do meu guia que morreu para amanhecer hoje. Virgem santa, seu agenor. Imagina só que coisa triste. Os homens se descobrem. E de que foi mesmo que o pobre morreu, seu agenor? Ele que era tão amigo do senhor? A gente não sabe. Da doença antiga lá dele. O coitado andava penando. Pobrezinho do menino, exclamava a moça do cilhão. E as tais palavras, Tiãozinho, que já estava meio quase consolado, recebe inteira de volta sua grande tristeza outra vez. Os homens se despedem. Tiãozinho, quase não fala. Mansoronho, brandiavara e brada-se o mamurro. Capitão, braba gato! O ferrão catalombos, palhetas e espadas. E os bois se aquietaram, com os flancos a sangrar. Quieto, busca pé, sossega, meu boizinho bom. Chama o menino aqui. O carreirinho sim, que é homem maligno, só porque ele está suando, não deixa de implicar. Tu, Tião Diabo, tu apertou demais o cocão. Não vê que a gente cai regando de fundo morto? Com essa cantoria, até Deus castiga, senhor. Não vai ter o teu pai, demoninho? Fasta, fasta, canindé. Oua, oua, anda, menino. Fica novo. Bocó sem sorte, cara de palha sem peixe. Vai, botar ela, deixa um chumaço, senão a gloria mesmo pega fogo em tudo, pega fogo no eixo. Com o diabo pra ajudar. Tiãozinho veio no grito. Mas se mexendo, encolhido, com medo de que o homem desse nele, com vara de ferrão. Falta de justiça, um dado só. Foi o cara mesmo que apertou a chaveta da cantadeira hoje de cedo e até estar angelizado na hora, falando que tinha um dinheiro preguiçoso e que não prestava nem para ajeitar o carro e nem para encangar os bois. Mas, chamando, xingando, a genossoronho vem para a traseira e dá uma espiada lá para dentro, em cima das apaduras, o defunto. Com os balanços, ele, o defunto, havia rolado para fora da esquife e estava espichado, horrendo. O lenço de amparar o queixo, atado do alto da cabeça, não tinha valido de nada. Na boca, dissorava um mingau pardo que babujando e empestando tudo, e um ror de moscas encantadas, com carregamento duplamente precioso, tinham vindo também. Mas o lenossoronho olhou para o sol, enrugando a cara, pisca-pisca e mais se enfesa. Que martírio! De vez, você não acaba mais com isso? Ou tu pensa que os outros vão ficar na raial, com o suporte aberto, esperando a gente? Já vou, seu soronho. Já vai. É, em, em, em? Ai, que sinais caminha? Trabalhando só um enxurgo até não aguentar esse mamão lá sem preceito? Tu fala macio, mas de bailar comigo tu não presta. Mas nem antes, eu ganhei um rapazinho que era puçado e apuado, que fosse mal criado, mas com sustância que nem é o trebucar. Que me importa se enxergue de noite no arraial? O pai não é meu, não. O pai é seu mesmo. Só que tu não tem aquela coisa na cara, mas agora tu vai ver. Acabou-se a boa vida, acabou-se o pagode. Chora, não chora. Tiozinho retoma seu posto. O pai não é meu, não. O pai é seu mesmo? De certo. Ele bem que sabe. Não precisa dizer. É, seu pai está ali, morto. Jogava as minhas rapadoras. Deixou-o sofrer. Cego e elevado. Já de anos, no geral. Tiozinho nem se lembrava dele de outro jeito. Nem enxergando, nem andando. Às vezes, ele chorava de noite quando pensava que ninguém não estava escutando. Machãozinho que dormia ali no chão, no mesmo cômodo da cafua, ouvia e ficava querendo pegar no sono depressa, para não escutar mais. Muitas vezes, chegava a tapar os ouvidos com as mãos. Malfeito, devia de ter nessas horas puxado conversa com o pai para consolar. Mas aquilo era penoso, fazia tristeza, medo e vergonha. Uma vontade na gente de querer pensar em outras coisas e que impunha até ter raiva da mãe. Oa, 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 goitemoso. Busca pé, demônio. Ah, da mãe não gostava. Era nova e bonita, mas antes não fosse. Mãe da gente devia ser velha, rezando e sendo séria. Que não tivesse mexida com outro homem nenhum. Como é que ele ia poder gostar direito da mãe? Ela deixava até que seu agenor carreiro mandasse nele, batesse, tomasse conta, xingasse. E mandava que ele obedecesse ao soronho, porque o homem era quem estava sustentando a família toda. Mas o carreiro não gostava de tiãozinho. E era melhor mesmo, porque ele também tinha ogeriza daquele capeta russo, malvado. O demônio devia de ser assim, nem tirar nem pôr. Seu soronho vivia dentro da cafua. Só não emborcava. Era num quartinho escuro, onde o pai ficava gemendo. Mas o pai não gemia enquanto seu soronho estava lá. Sempre perto da mãe, cochichando os dois, fazendo dengos. Que ódio! Pobre do pai, tiãozinho tinha de levar a cuia com feijão para comer junto com ele. Nem que a mãe não tinha paciência de pôr comida na boca do paralítico. Mas ela, com seu soronho, tinha para comer outras coisas melhores. Deviam de ter. Mas, com isso, o tiãozinho não se importava. O que doía era o choro engasgado do pai, que não falava quase nunca. Mas Deus havia de castigar aquilo tudo. Não estava direito, não estava não. Ora, caminhando de frente, ora os recuões, tiãozinho tem de ficar esperto. Porque os bois agora deram para agitar. Se o guia pega a pensar demais, se descuidando, logo se alerta com um bafo quente nas orelhas e a barba lhe espingando na nuca. Ô, namorado! Também. Quem tem culpa deles ficarem assim, desenquietos, é o carreiro, que vem picando os bois à toa, sem precisão. É mal mesmo. Mas agora tu vai ver. Acabou-se a boa vida, acabou-se o pagode. Pra que falar isso? Seu soronho sempre não xingou, não bateu, de cabreja, de vara de marmelo, de pau. E sem ter razão para isso. Pelo que ele lhe dava direito o dia inteiro, capinando, tirando leite, buscando os bois no pasto, guiando. Tudo. Mas tiãozinho espera. Há de chegar o dia. Quando crescer, quando ficar grande, vai ensinar a sua ginossoronha. Ah, isso vai. Há de tirar e sorra boa, porque Deus é grande. Tchauzinho começa a cansar. Que calor! E a poeira seca a goela da gente. Estará sentindo dor por dentro do pescoço? São bras! São bras! Estar com todos, bois e carro no meio do chapadão. Foi o guia tiãozinho que teve de parar para segurar as calças que tinham lhe caído de repente até o chão. Depois a vara no chão depressa, porque estava até vermelho, só em camisão e perninhas magrelas. Que vergonha! E agora está lhe custando para amarrar a tira de pano na cintura. Pronto! As calças não vão cair mais. Ai! Que nunca foi tão penosa uma ida ao arraial! Também, contudo tão triste. Carreando o pai para a cova? Coitado do pai! Mas deve ter subido para o céu direto na mesma hora. Na véspera de morrer, de noite, ele ainda pedira a tiãozinho para tirar a reza junto. E tiãozinho puxar o teço coxelando. Estava com muito sono, porque tinha ido a pé ao marçal velho levar um recado. Depois da salver rainha, o pai pôs nele a bênção e ele deitou no enxergão para dormir logo. esquentando os mulandos. Também não adiantou de nada estar dormindo ao mesmo canto. Só se deu conta daquela tristeza toda foi quando viu a mãe chorando, sacudindo para levantar. Aí, tiãozinho tinha chorado também. Mas a mãe, por que ela havia de chorar? Por quê? Ela não gostava do pai. Tiãozinho pouco puderam ver pelos buracos da parede de pau a pique quando eles estavam lavando o corpo. A cafua se enxeram. A cafua se enchera, não cabendo de gente. E seu agenor soronho estava muito galante com todos. Estava mesmo alegre, torcendo as pontas do bigode vermelho. Mas fazendo-lhe estar triste às vezes de repente. E até quando o tiãozinho, zonzo de tanta confusão, se sentara na pedra que faz degrau na porta da cozinha. O carreiro tinha vindo consolar sua tristeza, dizendo que daí em diante ia tomar conta dele de verdade. Ia ser que nem seu pai. Os vizinhos, bem que estavam às ordens para perregar a cristão defunto, mas eram sete leigas apuradas. E como seu agenor estava mesmo para levar uma carga de rapadura do major Freixes, dispensou os préstimos para o cortejo e atrelou quatro juntas. Porque na volta ia trazer o carro cheio. Não havia caixão. Só o esquife tosco com barras atadas com o embira e cipó. Ajeitaram o morto em cima do ladrilhado das rapaduras. Tiãozinho esperava no seu lugar com muita pressa para sair. Porque aquilo tudo estava sendo ruim demais. A mãe ficará na porta chorando sempre, exclamando bobagens. Escoradando as outras mulheres todas que ajudavam a chorar. E o resto do povo tinha feito pelo sinal e virado às costas. Porque faz mal ficar espiando em terra até ele sumir. O caminho fundo cortou uma floresta de terra boa, Onde cansa a gente olhar para cima. Árvores velhas de todas as alturas. Cheiro bom de baunilha. Sombra muito fresca. Canto de juretis. E mais longe, mais dentro, na casa do mato, O pio tristônio do iambu chororó. Tiãozinho atrasa o passo para aproveitar. Mas ainda está triste. Não quer pensar no pai depois. Tem medo de pôr a ideia no corpo que vem riba da pilha de capaduras. Só aguenta pensar nele de nenhã antes, na cafua. Tem que imaginar outras coisas. Eles chamam os bois sem precisão. Busca pé, braba gato. Mas o chapéu na cabeça. Não pode. Tira o chapéuzinho de palha, que também não tapa o sol e nem nada. Vai levar na mão. Também não quer pensar no pai antes. Mas não tem ideia para o poder deixá-lo de pensar. O pai gemendo. Rezando com ele. E se rezasse tão bem agora. Devia. E começa a rezar. Médio alto. Só como sabe. Enquanto a estrada sai do mato, para o carolão do cerrado, com enfesadas arforezinhas. E, assim, sem pressa, chega o val do ribeirão. Está o mormaço pesado. Mas o ribeirinho corre debaixo de árvores. Num bem pão. Tionzinho entra até de joelhos na água fria, que faz cócegas. Mole os fursos. O chapéu furado era a peneira para vazar. Então, ele abarra as mãozinhas juntas e bebe. Abrindo as fuchas e conchas moles, os bois sovem demoradamente. Que santos de grandes, cheirando forte a bondade. Pois, companheiros, que não fazem mal a ninguém. Criação certa de Deus. Olhando com os olhos quietos. De pessoas amigas da gente. E Tionzinho corre os dedos pelo senho de buscar pé. E passa também a mão de Mimo no pescoço de namorado. Imóveis os dois. A ieca de Norsoronha está mesmo com o demo. Vem embora, lerdeza. Tu é bobo e mole. Tu é boi. Carece de ficar aí a vida inteira, feito esteu de moinho. Vamos, canidé. Dançador, vamos. Quando as rodas entram no córrego, a de Norsoronha não se molha. Porque já está trepado no cabeçalho. E fez bem. Porque depois da passagem, por metros, há uma lagadiça perene. Entra para o lado de lá, que aí está embrejado o fundo. Mais de ano. Mas não precisa correr, que não é sangria desatada. Tu não vai tirar seu pai da forca, vai? Ele já está morto mesmo. Tu não pode te botar vida nele outra vez. Oi, seu mocinho. Tu agora mesmo cai de nariz na lama. E Soronho ri com estrépito e satisfação. Tchauzinho olhou assim, meio torto. Teu pai já morreu. Tu não pode pôr vida nele outra vez. Porque não foi a Genor Carreiro que a morte veio buscar. Havia ter sido tão bom. Ela ameada até a cintura. Tchauzinho cresce de ódio. Se eu pudesse matar o Carreiro, deixa eu crescer, deixa eu ficar grande. E te dá um jeito nesse danisco. Se uma cobra picasse Soronho, tem tantas cascabés nos pastos, tantas orutus perto de casa. Se uma onça comesse o Carreiro de noite, uma onça grande, dá pintada. Que raiva! Lá vem seu Soronho, que nem um demônio. Pernas e pernas, caminhando nas tiradeiras esticadas, pulando estremear juntos. Tchauzinho baixa a cabeça e apertava-a na mão com mais força. Ô raio! Bem que ele podia cair, mas não cai. A Genô Soronho, na sua terra, era o melhor carreiro do mundo. Mesmo no meio do sono, está Tchauzinho. Sonhando, ele flutua por lugares estranhos. Em outra parte, tudo é enorme. Eu sou enorme. Sou grande e forte. Mais do que seu Agenon Soronho. Posso vingar meu pai? Meu pai era bom. Ele está morto dentro do carro. Seu Agenon Soronho é diabo grande. Bate em todos os meninos do mundo. Mas eu sou enorme. Escuto o que os bois estão falando. Estão doidos? Mu! Mu! Somos fortes! Somos fortes! Sou muito forte, bato no seu egenossoronho, bato no seu soronho de cabreço, de vale de marmelo e de pau, até tirar sangue. E ainda fico mais forte, sou tião, tiãozinho. Matei seu egenossoronho, torno a matar, está morto esse carreiro do diabo, não pode entrar mais na nossa cafua, não deixe, sou tiãozinho. Se a minha mãe quiser chorar por causa dele, eu também não deixo, ralho com a minha mãe. Ela só pode chorar pela morte do meu pai, tem de cuspir no seu soronho morto, tem de ajoelhar e rezar o terço comigo por alma do meu pai. Quem manda agora na nossa cafua sou eu, eu, tiãozinho, sou grande, sou dono de muitas terras, com muitos carros de bois, com muitas juntas. Ninguém pode mais nem falar no nome do seu soronho, não o deixo. Sou o mais forte de todos, ninguém pode mandar em mim. No caminho escabroso, com brocotós e buracos por todos os lados, tiãozinho não cai nem escorrega, porque não está de todo adormecido, nem de todo vigilante. Dormir é com seu soronho, escanchado, piato, logo atrás do pigarro. De lá do coice, voz nasal, cavernosa, rosna realejo, e todos os bois falam. Se o carro desse um abalo maior, se nós todos corrêssemos ao mesmo tempo, o homem rolaria para o chão. Ele está na beirada, está caindo, cai na beiradinha. Se o menino lá na frente, de repente, gritasse, nós teríamos de correr, sem pensar, de supetão, e o homem cairia. Daqui a pouco, daqui a pouco, cairia, cairia. Agora, agora! Hum, hum, rolaria para o chão. Namorado, vamos! Tiãozinho deu um grito e um salto para o lado, e a vara sobiou no ar. E os oito bois das quatro juntas se jogaram para diante de uma vez. E o carro pulou forte, craquejou, estrambelhado, com guincho no cocão. Virgem, minha Nossa Senhora! Oua! Oua, boi! Oua, meu Deus do céu! A genoa soronho tinha um sonho sereno. A roda esquerda lhe colhera mesmo o pescoço. E a algazarra não deixou que se ouvisse xingo ou praga. Assim não se pode saber ao certo se o carreiro despertou ou não antes de desencarnar. Arrepelando-se todo, chorando como um doido. Tiãozinho. Meu Deus, como é que foi isso? Minha Nossa Senhora! Eu tive a culpa, mas eu estava meio cochilando. Sonhei, sonhei, gritei. Nem sei o que foi que me assustou. Com os bois olhando, olhando e esperando. Calmos, bons, mansos, bois de paz. E sem atinar com o que fazer. Minha Nossa Senhora que me perdoe. Meus boizinhos bonitos que me perdoe. Mas não foi por meu querer. Juro, meu Nosso Senhor. E gente chegando. Os dois cavaleiros. Sossega, meu filho! Nenhum gole d'água pra deste menino? Nem água pra goela seca? Acorde aqui, ó Alcides! Nossa, quase degolado o pobre do carreiro! Com jeito, seu querido! Nossa, Senhor Alcides! Já tem outro difunto aqui dentro. É o meu pai. Não tem culpa. Tristeza, frio. O sol foi-se embora. Os bois querem caminhar. Vamos, busca pé! Namorado, vamos! Tia Onzinho. Nunca houve melhor menino candeeiro. Vai em corridinha, maneiro. Porque os bois com a fresca aceleram. E talvez, dois difuntos dêem mais pra viagem. Pois até o carro está contente. E abre a goela do chumaço numa toada triunfal. O sol foi-se embora, mas pura do chumaçookus da Luísa Fontáil. Errou com aеры má, o sol foi-se onder Мар. Legenda Adriana Zanotto